Boa cara, me da pista pra favela Ela disse que me ama, mas que eu não faço nada por ela Tão bela, que jeito Se tudo que eu faço desata o respeito Ainda lembro do teu beijo E essa vida que me leva a malevo Diz tem café, mas eu prefiro chá Sem pressa, deixa eu lembrar que o show é open bar E se tem coragem, brota na base Deixa eu borrar seu batom Deixa eu borrar sua base Toda sua maquiagem, tá bom Mensagem, fogo na laje Ela me olha jogando cabelo Eu digo que linda, mas que charme Maldade, sensualidade Mente, corpo é um embate Disse eu não vou te deixar E ela me chama pro fight Deixa eu te mostrar como ela dança Ela disse pra mim tanto faz Não importa se é funk ou samba Qualquer ritmo me satisfaz Mas se for me chamar tem que ter samba Ela disse segue o baile e vai O churrasol, o som e a gente dança Sem olhar pra trás E ela me olha faz cara de crosta Ela brinca na pista, ela joga, incomoda E eu tô ligado que essa mina gosta Veste o que quiser, ainda brinca com a moda Quando quiser você fica e não volta Que ela é toda linda por dentro e por fora Suas curvas me dizem que seu corpo é de mola Mas nem se eu quisesse eu parava agora Impossível evitar Quando tá perto de mim Gata, vamos vazar daqui De se tu vai brotar Baby, é só decidir Então vamos vazar Deixa eu te mostrar como ela dança Ela disse pra mim tanto faz Não importa se é funk ou samba Qualquer ritmo me satisfaz Mas se for me chamar tem que ter samba Ela disse segue o baile e vai O churrasol, o som e a gente dança Sem olhar pra trás É o HG que tá E tu pagou pra ver É o HG, é o HG Na produção é o HG, na produção é o HG Um, 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 um